Abertura Tô com saudade de ti Eita, tesão da porra Como é que vocês estão, meus irmãos? Boa noite pra nós Todo mundo relaxado? Sim Tá, porra É o quê? Suzano? Agora eu não sei se é a cidade ou se você se chama Suzano, meu irmão Você é lá da quebrada de Suzano, meu irmão? Satisfação, coisa boa Tá salvado e abençoado, meu irmão Todo mundo bem, queridos? Como é que vocês estão? Eu quero saber o nome de cada um de vocês Aê, vou contar rapidão um bagulho que aconteceu comigo esses dias Que eu queria falar sobre, certo? Olha as ideias que aconteceu, mano Tô passando na rua JP, coloca a luz geral aqui pra mim Pra eu fazer o bagulho, se liga Tô passando Então não coloca, coloca a hora que você quiser Não precisa não, então deixa Tá bom, já colocou, então vai Olha as ideias, tô ligando Mas só de passo pro JP Caralho, é um botão só Você aperta, acende, aperta, desliga Sacanagem, tamo junto, JP Olha as ideias Vocês já viram que aconteceu isso aqui Passando na rua Aí eu percebi que do outro lado da rua Uma garota fez isso aqui Pela cabeça é ele Ei moço, seu nome é Thiago Ventura? E eu falei, sou eu mesmo Tudo bem? Ela falou mais ou menos Pera só um minutinho Que eu vou atravessar a rua Porque eu quero falar sério com você Já tampei o umbigo Que aqui não é a Jade Mas o picom tá dentro A menina falou, Thiago Ventura Eu falei, sou eu Ela falou, Thiago, o que tá acontecendo com você? Falei, moço, não entendi Ela falou, por que você só fala de sexo no seu show? Você já reparou que nos comentários do seu vídeo é Nossa, o Thiago só fala de sexo? O que aconteceu com você, Thiago? Você sabia que eu tenho uma filha de 12 anos? E esses dias você lançou um vídeo novo E eu e minha filha de 12 anos Fomos assistir o seu vídeo E nos 15 primeiros segundos de vídeo, Thiago Você me faz essa piada Gente Vocês já se encontraram na posição De tá chupando alguém de quatro? É educado pousar o nariz no cu da pessoa? Thiago, que piada é essa, Thiago? Minha filha tomou um SUS e falou Mãe, que isso? E eu nervosa, eu falei Não sei, deve ser bom Olha o clima que tá em casa Olha o clima Que você deixou em casa Tiago, por que você tá falando tanto de sexo no seu show, cara? O que que é isso? Você não tem vergonha, não? Isso alimenta o seu ego? Isso protege alguma insegurança da sua masculinidade frágil? Thiago, o que você tem pra me dizer? Falei, moça Primeiro, sua energia é pesadíssima Você já assistiu aquele filme lá? Se você olhar no espelho, tem três chinesas montadas aqui em você Mas moça, não tem problema Eu te explico Porque parece que você gosta do meu trampo e só tá infeliz com alguma coisa Vamos lá Você gostava quando eu fazia as piadas falando dos moleques da minha rua de quebrada? Ela falou Foi por isso que eu comecei a te seguir Falei, pois bem Quando eu morava no Taboão da Serra, eu via mais os moleques Então é mais fácil contar sobre essas histórias Depois, eu me mudei pra morar com os moleques da comédia Onde eu evoluí, né? Falando de comédia, pá Vivendo com os moleques E aí os moleques da minha rua colavam comigo no centro de São Paulo E a gente relembrava a infância Você gostava das piadas de infância que eu fazia? Ela falou Eu sempre amei Eu falei Exatamente, moça O cotidiano que o comediante vive é retratado no palco Se eu tô falando de sexo hoje É porque tá teno Aí ela falou E teve algum dia que não tava teno? Falei, dá uma olhada nessa porra Se teve dias Teve temporadas Ela falou Tiago, por favor, coloca o boné Eu falei Eu quero que você veja Eu vou dar um girinho de 360 Porque eu quero que você veja Tá bom? Ela falou Realmente é muito escroto Eu falei Eu quero que você continue olhando E aí como algumas pessoas têm dúvida Eu queria falar pra vocês Olha só, mano Pra mim Com essa cabeça Falar de sexo É uma benção É uma vitória Vocês não sabem o que eu passei Não tinha essa vida que eu tenho hoje Eu tinha mais de 100 apelidos na época da minha infância Mais de 100 apelidos Mais de 100 apelidos Quer ver um bobo Que não vai aparecer nada Mas me magoava Caixa d'água Mano, Tiago Cocô Ele chegou pra mim e falou assim Tiaguinho, vou te falar uma coisa que ninguém te fala Mas eu tenho que te falar E eu com uns 10 anos Ele chegou pra mim e falou assim Sua cabeça É uma caixa d'água E eu criança e falei E agora? Aí o filhado da puta falou Vai na tua casa e pergunta pra tua mãe Quantos litros cabem? Olha isso Entendeu? Quem aqui assistia Dragon Ball Z Falar Eu Teve um dia Que o Goku não conseguia matar o adversário dele Aí ele resolveu pedir ajuda Pra todos os habitantes do planeta Terra Aí os habitantes do planeta Terra Ele tinha que levantar a mão Pra mandar o Ki A força vital Pro Goku fazer uma bolotona gigante Que tem nome E o nome é? Filipe Uma das piores semanas da minha vida Vocês não fazem ideia O que é passar na rua Os moleques Era horrível Só que esse que é o ponto Tá ligado, mano? Olha o tamanho dessa porra Dessa cabezinha Quem é que acha essa cabeça muito grande Falar Eu Agora meus irmãos Quem é que não acha tão grande Levanta a mão Olha Tá vendo? Tem seis, sete pessoas Que elas gostam tanto de mim Que ela perdeu o senso de realidade Mas eu tenho que avisar vocês Mano Essa cabeça hoje Ela não parece ser tão grande quanto era Porque hoje Essa cabeça tem um corpo Que eu chamo de corpo adulto Essa cabeça chegou nesse formato Aos oito anos de idade Cês não tem noção O que eu passei Eu lembro como se fosse ontem As coisas que eu passava Teve um dia que eu fui conhecer Uma namoradinha minha E eu fui pela primeira vez Na casa dos pais dela Tá ligado? E aí teve um dia Só pra você ver como é que era a desgraça Teve um dia que eu pisei na casa A tia dela falou assim pra mim Oi, você que é o Thiago? Falei, sou Sou namorado? É A tia dela pra mim Nossa Ele é diferente, né? Cês não tão ligado Que eu passei, meus irmãos Cê é louco Ô, teve um dia Que tava tendo Tava tendo jogo Que era um jogo bem antigo Era Santos e Corinthians Tá ligado? Era na época do Do Robinho Pai, o Robinho Deu oito pedaladas E aí sofreu o pênalti E eu tava na casa Dessas pessoas Que eu tava lá Sabe o que eu acabei de falar agora? Tava nessa casa E aí saiu o pênalti Contra o Corinthians Aí eu fiz assim, ó Meu irmão O pai dessa menina Me chamou de um nome Que eu não esqueço até hoje O cara tava sentado Mais atrás Assim, eu tava ali na frente Ele levantou e fez assim, ó Tá achando graça aí, abobrão? Caralho, eu saí de lá pensando Caralho, abobrão Fiquei dez anos dando Halloween Eu nem saía de casa Nossa, viagem de casa Nossa, eu passei por vários bagulhos Vários bagulhos Oi, Tiaguinho Seu pai foi preso? Ué? Não, por que? Não, que eu vi ele quebrando orelhão Pra fazer um boné pra você Várias Várias Ah, foi horrível Quer saber o dia que eu descobri Que eu tinha uma cabeça Realmente muito grande? Que as pessoas falam É só olhar no espelho que vê Mas quando você é criança Você não percebe Vou mostrar pra vocês o dia Eu tava andando na rua Tava sem um boné E eu tava sem camisa Eu tava só com a cabeça pra fora Aí eu tava andando na rua de cabeça Ô, na quebera de vocês também Tem aquelas senhorinhas Que acham que tá falando baixo Mas tá falando alto Às vezes é nossa mãe a vagabunda, né? Já tá velha Nem como corrigir Aí eu tô passando Com a cabeça pra fora E a cena que acontece É nesse ambiente É a rua da minha avó Aí, ó A parte de baixo da casa Um portão com aquelas correntes velhas E a parte de cima Um cimento por fazer E uma grande janela de alumínio Com duas senhorinhas dessas Só pra vocês entenderem minha vida, tá? Aí eu tô passando Eu com a cabeça pra fora Aí eu vejo uma senhorinha Cutucar a outra e falar assim, ó Luide Luide Luide, olha, Luide, olha Ó a criança Vai passar aqui agora, ó Olha a criança, Luide, olha Gente Luide, olha a criança, Luide, olha Que criança feia da porra Olha, Luide, olha Não dá pra ver o pé da criança Aí a Luide pra me proteger Falou assim, cala a boca, Regina É só uma criança Isso aí é doença, Regina E eu era aloprado Só que eu ria Eu era aloprado E eu entendia que tava todo mundo me zoando E cê da tarde ia zoar alguém Depois de tudo que eu passei Fala que eu não posso ficar falando de Putaria no meu show Aí, truta Pra você que tá incomodado assistindo Por que tu não abre teu cu Pra eu enfiar essa cabeça aqui lá dentro, hein? Carada Porra Vai se fuder Carada A vingança do Pic Pic Continua aplaudindo aí Fazendo barulho Pra receber Tiago Ventura A vingança do Pic E voar Paz Dois 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 Mais barulho Do BH Tá porra BH Eu me sinto em casa aqui, caralho Eita É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Excelente Queria falar pra vocês Que eu tô muito feliz De fazer show aqui E olha Parabéns BH Que maconha boa Que vocês têm Nossa Meu Deus do céu Muito boa Fui oferecer pudim Ele recusou Cê acredita? Eu já falei Pra ele parar com o café Falei E vocês Todo mundo bem, gente? Boa noite Boa noite É uma honra Nos apresentar aqui Porra Mais uma vez Agora pra uma gravação Porra Bom pra caralho Queria Trouxe uma história aí Que eu tô pra contar E reservei esse momento Pra contar aqui Pode ser? Cês tão doidaço, né? Ó o que me aconteceu BH Esses dias Tô andando na rua E eu vejo Que uma mina lá Do outro lado da rua Me chamou atenção Vou fazer a cena pra vocês Passa a cena Ela mete aqui Gente, pela cabeça É ele Tiago Ventura E eu com a educação Da minha mãe Falei Oi moça Tudo bem? Ela falou Mais ou menos Espera aí Que eu vou atravessar a rua Que eu quero ter Uma conversinha Com você Já tampei o umbigo, né? Quem viu Que aqui não é a Jade Mas o Picom Tá tendo Cala a boca Ó Vou fazer uma pergunta Pra vocês Quando tampa aqui O umbigo É pra não entrar Energia ruim, né? Mas a energia ruim O quê? O demônio? Nossa Porque se tiver que entrar Pelo umbigo As pessoas Aí eu fiquei pensando E a pessoa Que tem o umbigo Pra fora É um demônio Que tá dentro Querendo sair Trouxe uma questão A mulher Do outro lado Da rua Atravessa a rua Eis que começa A me falar um montão Tiago Ventura Falei Eu mesmo Ela Tiago O que aconteceu Com você, hein Tiago? Meu Deus Eu acompanho Seu conteúdo Tem quase Dez anos E ultimamente Você Você só fala De sexo Tiago Meu Deus Tudo é putaria Na sua fala Eu tenho uma filha De 12 anos Que te adora Ou pelo menos Adorava A gente deu play No seu vídeo E nos 15 primeiros Segundos de vídeo Você diz essa piada Gente Vocês já se encontraram Na posição De tá chupando Alguém de quatro É de certa forma É educado Pousar O nariz No cu Da pessoa Calma A mulher falou Tiago Que piada É essa Minha filha De 12 anos Falou Meu Deus Que que é isso E eu nervosa Tiago Falei Não sei Filha Deve ser bom Olha o clima Que tá em casa Tiago Qual que é o seu problema Por que que você Tá falando Tanto de sexo É pra inibir Alguma insegurança Da sua masculinidade Frágil Ou é pra inflar Esse seu ego Ferido Tiago O que que você Tem pra me dizer Falei Moça Sua energia É pesadíssima Eu sou maconheiro Moça Você não pode me dar Esse choque negativo Não Minha imunidade Tá lá embaixo Que energia é essa Moça Se você olhar no espelho Tem duas chinesas Montadas aqui em você Você já viu Aquele filme Moça Mas vamos se acalmar Porque assim O que que é um hater O hater É uma pessoa Que gosta de você E ela não tá feliz Com o seu trabalho Então ela reclama Porque a pessoa Que te odeia Ela não assiste Seu conteúdo Ela não reclama Com você Será que ela já te odeia Então de certa forma Ela gosta de você Eu falei Moça Então eu vou te explicar Você não gostava Quando eu fazia A piada Dos moleques Da minha quebrada Pois bem Antes eu tinha mais tempo De trombar os moleques Eu trabalho E os moleques também Entende Você não gostava Quando eu fazia A piada de infância Pois bem Quando eu recebo Os moleques Lá em casa No centro Os moleques Me lembram Do que a coisa Que a gente já viveu De infância E pô A gente conversou Aí eu falo Daquilo que eu tô conversando O retrato do comediante Do dia a dia É falado no palco Se eu tô falando De sexo hoje É porque tá teno Aí ela falou E teve algum dia Que não teve Falei Dá uma olhada Nessa porra aqui Se teve dias Teve temporadas Moça Ela falou Tiago Por favor Coloca o boné Eu falei Eu quero que você veja Ela falou Tiago Mas eu já vi Eu falei Eu vou girar 360 Pra você ver Que a vida Nunca foi Olha isso aqui Você tá vendo Eu quero que você veja Ela falou Tiago Eu retiro O que eu disse Eu falei Então passa daqui A gente se cumprimentou E fez uma foto Ela falou Só tira sem boné Eu falei Moça Não exagera Eu nunca me senti Um cara tão confiante Quanto hoje Tá ligado Hoje eu me sinto Um cara até Mais interessante Do que bonito Nunca me senti bonito Gente Olha isso daqui Por favor Olha isso aqui Olha isso daqui Olha isso daqui Olha isso daqui De verdade Quem acha essa cabeça Muito grande Fala Eu Eu Quem não acha Essa cabeça tão grande Assim Levanta a mão Pra eu ver Quem eu posso amar Olha aí Uma Duas Existem 17 pessoas Que perderam A visão E a noção De realidade Mas as vezes As pessoas Não acham Minha cabeça Tão grande Quanto é Porque hoje Ela tem uma coisa Que eu chamo De corpo Adulto Essa cabeça Chegou a esse formato Aos 8 anos De idade Vocês não sabem As coisas Que eu passei Sabe um apelido Que me machucou Muito Caixa d'água Pra você Não é nada Pra criança Que ouve É um absurdo Meu amigo Tiago Cocô Olhou pra mim E falou assim Tiaguinho Só a cabeça Parece uma caixa d'água E eu desesperado Falei Que que eu faço agora Ele falou Pergunta pra tua mãe Quantos litros cabem Olha que filha da puta E eu criança Perguntei né Falei Mãe Quantos litros cabem Na minha cabeça Ela falou Ué filho Que pergunta é essa Eu falei É que meus amigos Estão falando Que minha cabeça Parece a caixa d'água A senhora Acho que parece E ela falou Que não Depois de 5 segundos Fazendo assim Não parece Falei Mãe a senhora Tá rindo Ela falou Porque os meninos É besta Né amor Falei Mãe a senhora Acho que minha cabeça Parece a caixa d'água Ela falou Não parece Sobe lá na laje Pra você ver a caixa Meu irmão Eu lembro Como se fosse ontem Eu subi na laje Eu olhei na caixa A cara da caixa d'água Eu tava me olhando Assim ó Gente Olha Caralho Antena Esse menino É minha cara Né Era muito complicado Todo mundo acha Que depois que você Vira adulto Principalmente se você É comediante Ninguém vai zoar Mais sua cabeça Eles zoam Mas não ligo tanto Tem coisa que eu até Acho engraçada As vezes eu tiro Boné na rua Alguém grita Frisa Por que você matou O Kuriri Falando em Kuriri Quem aqui Assistiu a Dragon Ball Z Falar eu Eu Na época que o Goku Não tava conseguindo Matar o adversário dele Ele teve que pedir ajuda Pra todos os habitantes Do planeta Terra Aí os habitantes Do planeta Terra Tiveram que levantar a mão Pra mandar sua força vital Conhecida como Ki Pra fazer uma bolotona Pro Goku Que segundo os moleques Aquela bolota Do tamanho da Terra Era a metade Da minha cabeça E teve que fazer Essa bolotona Pro Goku Tacar no adversário Essa bolota Tem um nome O nome é Genkidama Uma das piores Semanas Da minha vida Meu irmão Eu acordava Sete horas da manhã Pra ir pra escola De mochilinha Os moleques falavam Vai salvar o mundo Moleque É isso mesmo Eu chegava na escola Os moleques Era um inferno Era um inferno Era um inferno Eu escutava Todo tipo de coisa Derivações Cabeça de pica Cabeça de rola Cabeça de qualquer coisa Cabeça de manjoula Lembro que teve um dia Que eu tava na casa De um O que aconteceu Foi o seguinte Teve dois fatos Num dia que eu fui Na casa dessa menina Fui conhecer os pais dela Essa cabeça Me atrapalhando sempre Teve um dia Que eu pisei na casa dela Aí a tia dela falou Você que é o Thiago Falei Sou Seu namorado Ela é Tia dela pra mim Nossa Ele é diferente Olha o bagulho E eu criança Falei Diferente Como Tia Ela falou Você é feinha Teve um dia Que o pai Dessa mesma menina Ela escorregou Tava chovendo No quintal Aí ele foi andar E escorregou Aí quando escorregou Bateu Sabe quando bate O braço forte no chão Aí eu criança Fui lá e ri Que é isso que a gente faz Quando alguém cai A gente ri primeiro Ajuda depois O maluco caiu Eu ri Falei Aita porra Levanta Diabo Meu irmão Meu irmão Esse senhor Levantou No que ele levantou Ele viu rindo Ele me chamou De um nome Meu irmão Que eu com 32 anos de idade Não esqueci até hoje Ele levantou e falou Achou engraçado Aí abobrão Saí de lá andando assim Abobrão Quando der Halloween Eu vou ficar em casa Passava por várias Cara Vocês não tem noção Oi Tiago Seu pai foi preso? Não Por quê? Não porque eu vi ele Quebrando orelhão Pra fazer um boné Pra você Aí achei que Porra Tomar no cu Cara Vocês querem saber O dia que eu percebi Que realmente Minha cabeça era muito feia Beleza Tô passando na rua Da casa da minha avó Se você tem um pai Ou uma mãe Que sempre trabalhou Você mora com a sua avó Então Tô lá com a minha avó E aí eu tava na rua Sem camiseta Sem boné Eu tava andando Só de cabeça Essa risada Machuca um pouco Tá bom Se é assim que vocês Recebem as visitas Então tá bom Tô aqui pra julgar ninguém Uma mão no volante Eu tô no carinho Aí eu fui mesmo Aí tô passando Aí Tem um grilo aqui Tem um grilo aqui Complicadíssima A vida dessa pessoa Nunca vi essa risada Rosana Sua filha tá passando mal Não Tá rindo Imagina Desculpa Tamo em família Eu lembro o dia Que eu Descobri que minha cabeça Era muito grande Eu morava na casa Da minha avó Tipo assim Meu pai e minha mãe Trampavam Então eu ficava na casa Da minha avó Certo Aí eu tô passando Na rua Tô passando sem camiseta Sem boné Eu tô andando na rua Só de cabeça Aí eu tô passando Ô BH Aqui na cidade de vocês Também tem aquela senhorinha Que acha que tá falando baixo Mas tá falando alto Dá um ódio Que às vezes É nossa mãe a vagabunda Aí eu tô passando Lá embaixo Aí agora imagina Essa casa Pai debaixo da casa Um grande portão de ferro Com a corrente Pai de cima da casa Um cimento por fazer E uma grande janela De alumínio Com duas senhorinhas Dessas conversando Elas tão conversando Até que uma me vê Passar E minha cabeça É tão horrorosa Que ela não consegue Ficar sem comentar Foi aí que eu descobri Que minha cabeça Era grande que eu ouvi Duas senhorinhas Conversando com a outra Falou Lourdes E a Virgínia Lourdes Tá ficando Com aquele garoto Pois é menina Falei pra ela Não ficar com ele Não Que aquele menino É doido Aquele menino Vai engravidar Ela tem que ter O pau sujo Aquele menino Eu já falei Já falei pra ela Pra ela tomar cuidado Já Já falei Já falei Mas a Virgínia Não escuta não A Virgínia Só escuta Quem ela quer A Virgínia Não entendi Lourdes Que você falou Pois é A Virgínia Gente que criança feia Do caralho Olha Lourdes Olha Lourdes Olha criança Lourdes Olha Gente Vai passar Vai passar agora Aqui Lourdes Olha Lourdes Olha o tamanho Disso Olha Lourdes Não dá nem pra ver O pé da criança Lourdes Gente olha Criança Olha Lourdes Olha a criança E a Lourdes Do lado dela Falou assim Regina Para de falar Isso da criança É só uma criança Eu hein Isso aí é doença Nunca foi fácil Pegar os outros Agora que eu me tornei Uma pessoa um pouco Mais interessante Como é que eu não vou Contar as coisas Que acontecem comigo Sexualmente falando Tá ligado Aê Para você que está em casa Me enchendo o saco Que eu estou falando Muito de sexo Por que tu não abre O teu cu Para enfiar essa cabeça Lá dentro Muito obrigado BH Eu sou Thiago Ventura Psss